Até parece que são duas feras, olha só, os dois não podem se encontrar, o pai é este, e o filho é aquele. O que foi, Juca? O que foi, Juca? Tadinho, tá bem, não dá mais. Tá mancando, tá doendo a patinha, tá? Tá doendo a patinha, tá? Esse é o Juca, de boca aberta, o Juca de boca aberta, ele quis pegar o celular, ó, tá vendo? Ele cai do lado. Vai, bebe, agüe.